Dona Maria Dona Maria Mãezinha morena Ainda sou tão pequena E sinto saudade Do balançar de rede Dos igarapés Destas coisas lindas Que não tem idade Dona Maria Mãezinha morena Ainda sou tão pequena E sinto saudade De me banhar nos rios Toma tacacá Beber açaí lá em Coaraci 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 Terra cabocla Terra pequena Cheirando a flor Cheirando a sucena Igual teu cabelo Dona Maria Minha mãe morena Lá em Coaraci Lá do Rio Jari Lá do Chapuri Lá de Coaraci Lá do Chapuri Lá do rio Jari Lá do jacuri Lá do jacuri Terra cabocla, terra pequena Cheirando a flor, cheirando a sussena E volta o cabelo, dona Maria Minha mãe morena Lá do rio Jari Lá do jacuri Lá do jacuri Lá do jacuri Lá do jacuri Lá do rio Jari Lá do jacuri Lá do jacuri Lá de corací Lá do jacuri 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 Abertura